Marilei, eu te amo. Ah, é? Marilei, eu disse eu te amo, Marilei. E você diz, ah, é? Ué, tô concordando contigo. Não concorda pra ver. Vou ver até amanhã. Eu não tô acreditando, Marilei. Eu disse eu te amo. Você disse, ah, é? Você podia ter dito Ideira e eu também. Mas, ah, é? Isso é o cúmulo da desplicência por uma mulher. Você não me ama, Marilei. Você não me ama, Marilei. Ah, não, tava bom demais pra ser verdade. Leny Mara, você tá com TPM? Ah, você me ignora e a TPM é que leva o pato, Marilei. Ai, meu Deus, o caso é pior. Vai que entrou na menopausa, né? Eu não tô acreditando. Você tá me chamando de velha, Marilei? De velha eu? Ô, Marilei, velha é você que não gosta de fazer nada. Que não gosta de sair, de viajar, de ir pra festa, de socializar. Gente, agora ela não para mais. Quando eu começo eu já conheço. Vai falando, falando, falando. Não vai acabar nunca, não vai parar nunca. Meu Deus. Você tampa a tampa da manhã. Ai, eu já não aguento mais. Tira a mesa com o almoço. Agora aguenta. Você não me ajuda em nada. Nem com a Maria Eugênia, nem com as coisas da casa. Você me deixa louca, Marilei. Você me deixa louca, Marilei. Você me deixa louca, Marilei. 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 Marilei.